A família é o que vale. Vai, vai, fala. Vamos lá? Luque, quando eu falar já, você coloca a palavra, tá? E começa o tempo. Quem que vai começar, Larissa? Já, já. Ele. Tá. Ele que controla tudo. Não, mas quem que vai começar das duas? Ah, eu, 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 vai. Vai começar com a E.A. então? Aqui, né? Vai começar com a E.A. então? Não, mas não vai dar forte agora, só na origem. Não, mas fica... Vai estudar a palavra. Não, mas... Ele vai dar a palavra, só vou falar a palavra selecionada. Não posso dar outra dica. Tá, vai. Luque, quando você quiser começar. Não começou ainda. Luque. E? Luque? Oi? Lembra, a dica é só uma palavra relacionada à palavra, entendeu? Tá, calma. Eu tô me sentindo numa prova. Acorda aqui. Mas ainda é o que tem que falar. Supletivo, supletivo hoje. Supletivo, velho. Bora caminhar por aqui, então? É, faraó. Egito. Acertou. Próxima. Próxima, Luque. Ah, o Luque tava fazendo isso pra me perder, velho. Ah, não. O tempo tá passando. Luque? É, mesa. Cadeira. Próxima. Acertou. Pele. Corpo humano. Desenho. Próxima. Pula a palavra. Cara. Rosto. Cirurgia. Médico. Face. Cirurgião. Face. Ela quase pulou. Olho, olho. Cirurgião de olho? Meu Deus. Passa, pula, pula, pula. Peixe. Aquário. Acertou. Próxima. Campo. De futebol. Campo de futebol. Bola. Atacante. Zagueiro. Goleiro. Yes. Próxima. Flor. Abelha. Lincete. Nossa, não. É realmente isso. Acabou, acabou um minuto. Não, mesmo. Acertou, meu velho. Acertou quatro. Não, não, não. Não, ó. Ó, roubaram. Não sei o que aconteceu. Acertou quatro insete. Tá. Ai, meu Deus do céu. Eu tô nervosa, pai. Nossa, velho. A gente é muito ruim. Eu sei que é pior. Eu sei. Eu vou estar pior. Que eu é? Cara. Calma aí, calma. Não, não. Deixa eu zerar o tempo. Roubaram. Não, não. Roubaram. Véi, era nariz, velho. Teve um. Era do rosto. Mano, como assim você não foi no nariz? Minhas dicas foram muito boas. Vai. É... Tá, calma. Tem que zerar o tempo. Desprende o look zerar o tempo. Eu já dei do primeiro. Agora eu tô nervosa. Deixa o look trabalhar. Não, ela acertou quatro, gente. Foi quatro de sete. Não vou roubar. Você... Não, rouba bem. Ó, vou parar isso aí. Ó, vai começar. Zerou o tempo. Pode colocar a palavra, Luke. E o tempo de novo. Pra sensei. É... Unha. Esmalte. Acertou. Próximo. Número. Número. Passa. Filhos. Passa a palavra. Passa a palavra. É... Mar. Mar. Concha. Praia. Transporte. Transporte. Mar. Transporte. Viagem. Passa. Passa. Céu. Céu. Estrela. Chuva. Temperatura. É... Água. Rio. Céu. Céu. Chuva. Água. Céu, chuva, água. Guia. Pula. Praia a palavra. Praia a chuva. Não. Praia a palavra. É... Vaidade. Maquiagem. Maquiagem. É... Reflexo. Esferro. Isso. Vai idade. Próximo. Próximo. Viagem. Viagem? Mala. Torre Eiffel. Torre Eiffel. Paris. Isso. Próximo. O que que tinha que ver com viagem? Próximo. É... Esporte. Esporte. Judô. Bola laranja. Bola laranja? Pênis. Vaquete. Que? Não. Não deram tempo. Vaquete. Não. Não valeu. Ela não perdeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Eu ganhei. Que que era a dor? Eu ganhei. Que que era a dor? Era nuvem. Céu, chuva, água. Ah, só que ninguém ia ver. Não, pera. Ela acertou quanto? C3 e você 4. Mas a última valeu. Não valeu não. Não, velho. Bola laranja. Você me solta tênis. Nossa. Você devia ser desclassificada depois dessa. Eu quase te dei a resposta. Não, vai. Ai, bola laranja. Bola laranja, mano. Volta e vê aí. O que você vai fazer o que faz? Não, vem cá. Vai ter muito. Não, vem mais perto da câmera. A minha religião tá lá. Vai logo. Vai ter que ir na câmera. Vai, ela vai mijar na câmera. Sério. Alguém ajuda sua mulher. Alguém socorre ela. Eu sou seu juízo. Eu não posso. Eu não sei nada. Ela tá chorando. É porque eu tenho desclassificada na casa. Ai, ai, a minha religião. Desclassificada. Ai, mãe. Você tá toda sua. Ela segurou minha casa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ainda tem quatro rodadas. Acho que eu vou morrer no meio disso. Não. Ela vai se fazer aí. Nossa, ela vai escorregou. Ai, bendita hora que eu aceitei participar disso. Vai. Cheguei até a tona que é dela. Foi o olho. Tu fez assim, ó. Falei no lado. Vai, foi ele todo. Tudo que tinha ali foi. Vocês fragou essa aberta. Dá uma chica certa pra mim. Eu te dei. Como é que você não acertou? Céu, água. Não. A última eu tinha varido. Você fez? Bola laranja. Tu me fala tênis. O tênis da bola é amarela. Minha mãe cheirou. É, gente. Vai, pode ir. Não, aqui é pior que Big Brother. Tudo manipulado. Essas provas, gente. Vai. Eu tô toda suja. Tem manipulação nesse tempo aí, hein? Ó. Não teve, não. Eu tava contando o tempo certinho. Vai. Tá, calma aí, Lu. Que pode zerar o tempo e começar de novo pra ia-ia. Tá. Gente, eu vou ganhar uma lavada nessa brincadeira. Gente, a bola de tênis é amarela, não é não? Vai. É amarela. Oriente. É mesmo, é amarela. Ela gosta de tênis. Pula. Pula. Pra sua palavra. É mês. Março. É... Depois do meu aniversário. Março. Você não lembra quando eu fosse aniversário, velho? Não. Não? Isso, acertou. Próximo. Você ficou enrolando. Eu já tinha acertado. É... Cabelo. Ah... Pentear. Antiga cor do meu cabelo. Não, pode... Ah, não! É o trabalho, eu manda. Ah, é o livro fácil. Vai pular. Tá roubando, velho. É... Leão. Seu signo. C? Não. Não, eu não sei. Eu vou encher aquele, velho. Pula, pula. Pode? Pode? É o dinheiro. É o dinheiro. 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 O ou carteira. Brasil. Corrupção. Dinheiro brasileiro. Real. Isso. Próxima. É pra ajudar. Ah, é. Eu não vi. É... Pamonha. Comida? Material. Milho. Isso. Pronto, acabou o tempo. Quatro. Já tá muito errado. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Eu não tô ajudando. Eu não tô ajudando. Ela falou o bolo laranja. O bolo laranja também foi roubado. Eu quero ajuda dos universitários. Não, mas o bolo laranja também foi roubado. Não, mas o bolo laranja não valeu não. O bolo laranja não valeu não. O bolo laranja não valeu. 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 Pode tirar essa parte aí. Três? Não, foi quatro. Nossa, eu tô com uma missão de ideias mais. É isso que tá preocupando os meus pensamentos. Você tá brigando comigo. Olha, gente. A próxima é o outro juiz. Você tá brigando com o juiz. Eu vou te dar falta. Não tem cartão maranço aqui, não? Caraca, meu. Olha, três reclamações e você expulsa no jogo. Se você falar que tem que ter falado, eu vou tomar alta tortada. Tá, vou zerar. Você tem que falar assim, olha. É cor, flor, lilás. Aí eu falo lilás. Entendeu? Aí eu te dou a dica. Hum, contentei o prêmio de ruivo. Ah, a minha antiga cor do meu cabelo. É ruivo? Não lembra o mês do universitário. Lembrando que o que vocês doarem, o prêmio vai pra mim ganhar, tá bom? Tá? Só por não dar. No caso, eu acho que a juiz vai ganhar isso daí. Se eu perder, nós vamos lugar pra ela e tem que perder. Vai. Vai. Luque, pode zerar o tempo, pode colocar a palavra. Luque, vou usar a palavra mais difícil. Tempero. Tempero? Salto. Branco. Salto. Outro. Bicabonato. Tempero do arroz. Tempero do arroz, alho. Isso. Próxima. Cavalheiro. Cavaleiro? Cavalo. Mulher. Cavaleiro? Dama? Isso. Próxima. Salgado. Coxinha? Brigadeiro. Salgado? Brigadeiro? Pula. Pula. Pula a palavra. Você pula pro gado? Casa. Casa? Pula. Pula. Casa. Apartamento. Pula. Pula. Não, eu pedi pra pular. Pula a palavra. Luke. Oi. Cachorro. Cachorro, cabelo. Som. Som? Lativo. Isso. Ao, ao. Aumentar. Aumentar ou diminuir? Isso. Próximo. Vestido. Saia. Shorts. Sem roupa. Calça. Pelado. Isso. Próximo. Caso. Não tombe. É. Cama. 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 É. Lensol. Onde dorme? Não, acabou. Derou o tempo. Era quarto. Por que que ela não fala onde? Fala onde dorme. Não, acerte mais. Fala onde dorme. Eu acertei mais? 5,5 e 4,5. Yes, yes, yes. Vem cá, perpétimo, moi. Calma, calma. Não, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, protesta. Eu tô com chanjiri. Eu tô com chanjiri no nariz até aqui, até agora. Chate, chat. Aqui é igual bebê. É manipulado, gente. Calma, é uma tortinha pra cada um. Não, não, devagar, né? Tirado com a minha maquiagem também. Nossa, eu quero só ver isso aí. É, minha porra tá com a minha maquiagem. Vai, vai, vai. Mas vai jogar por trás? Tem uma mãe de eu montar. Mas eu também tô... Peraí, peraí. Chegamos perto da câmera que tá meio... Meio pesadinho aqui. Olha, gente. Um amor. Isso, agora tá bem quadrado. Um bocetinho, um novo chechinho. Meu queixinho, vai meu queixinho. Vai com a boquinha. Nossa senhora, essa casa aqui que vai limpar. Bom, vocês tem que tratar da faxiteira também pra essa brincadeirinha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meio de torta, cara. Nossa, mas eu tava bem super errada. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Que ideia mesmo. Quem foi que teve essa ideia mesmo? Que ideia mesmo. Pode passar no RH depois. Pra acertar as contas. Nossa, queimou o biscoito. Queimou. Queimou o condorado. Meu Deus. Bota ali, bota ali pro chat. Eu queimou aí seus biscoitos nesse tempo aí. Meu Deus. Vai, olha o cheiro de queimado. Vai disparar o alarme de incêndio. Putz grilo, hein, galera. Esse aqui já pode jogar fora. Não, velho. Não tá morrendo. Meu Deus, gente. Olha isso. Queimou bom. Tô procurando. Você queimou todos. Não, não queimei todos. A primeira fornada tá certinha. A receita não era biscoito de polvilho, não. Era tostadinho da dona Reginaldo. Meu Deus. Meu Deus. A primeira fornada a gente nunca esquece aí. Acalma. Cara, será que alguma coisa vai dar certo? Eu saber que eu deve ser de bem-estar aí. Olha, tô ganhando, mas tá empatada. Tá empatada pela manipulação que eu tô fazendo aqui, minha filha. Pensão ruim nisso. Deus me livre. Mas também, quer tu falar. Caiu, hoje acabou. Você vai falar lugar de dormir. Minha guarda. Olha isso, velho. Minha vica tá muito embaçada. Cara, meu olho borrou todo, velho. Não, eu ainda não fiz assim como ela fez. Porque ela fez assim, ela rodou e fez assim pra cima. Não, é ter chantilly no seu cérebro até 2050. Tá, quando você cai dentro d'água e suga pelo maiz a água, volte. Tá. Próximo. Meu Deus. Eu quero mais brincar. Meu Deus. Eu tô... Vai, olha aí. Você mostrou o biscoito pra galera que rodou só com biscoito? Depois nós mostramos. Ah, tá. Depois eu mostro o resultado. Porque era pra Yanca cuidar enquanto a gente tava aqui assando. Ah, Yanca? Sim. Ela empolgou. A babá empolgou. A babá aqui está fazendo 50 funções, querida. Vamos lá, é. Tá. Põe sua parímetradinha aqui pra você achar a sua área. Nossa, eu tô enxergando... Tô enxergando o chantilly, velho. Vai. Não, eu vou ficar olhando pro chat. Tipo, o chat tá falando que eu não tô dando dica direito. Eu vou ficar vendo quais são as dicas que eles vão escolher pra dar pras palavras. Vamos lá ver. Não dá tempo de ler. Ah, então galera, gente... Não, não é isso. Tô muito suja. Tá, não. Tá bonita. Tentendo nos ajudar, porém... Não te divertir. Vamos lá. Look, tá pronto? Próxima rodada da Iaia. Presta atenção. Tá. Olá. Terno. Gravada. Isso. Próxima. Próxima. Inseto. Formiga. Teia. Aranha. Dois. Próxima. Tecnologia. Celular. Acertou. Próxima. Filme. Terror. Shopping. Pula. Pula. Casa. Teto. Entrada. Pula. Porteiro. Porta? Acertou. Não, mas já... Não, não. Não, não. Tá bom, não acusenta. Orelha. Nariz. Acessório. Brinco. Acertou. Próxima. Esporte. Ludo. Acertou. Próxima. Isso aí ela já sabia, hein? Mas achei muito difícil. Filme. Ação. Shopping. Terror. Pipoca. Cinema. Isso. Foi? Acertou. Pronto. Acertou. Próxima. Quando tem próximo? Acho que eu acertou todas. Acertou todas, Luque? Aqui na minha conta foram seis, hein? Você não escolheu sete palavras em cada rodada, não. Tá, não. Verou o tempo. Verou o tempo. Verou o tempo. Verou o tempo. Oi, ainda tô enxergando muito borrado, velho. Calma. Eu queria enxergando muito sozinho. Sim. Quando morrer, passa. Relaxa. Só? Você acertou seis. Seis? Seis. Não tinha sete palavras. Tava contando aqui. Se for sete pra ela, ela roubava. É, se for sete, não. Se for sete, eu vou dar só seis. Você tem que tá limpar esse olho, velho, que eu tô enxergando tudo borrado. Agora é eu? Mas, Lianca, pelo amor de Deus, tá o negócio direito pra mim, né? É, calma, calma. Você precisa caminhar? Deixa eu zerar o tempo. Vamos zerar o tempo. Vamos ver o meu desenhado, velho. Luque, naquele esquema. Mais fácil pra mim, mais justo pra ela. É, esse judô pra ela aí, ó, foi. Não, mas o meu esporte também, o primeiro esporte que eu falei foi judô. Não, mas, cara, você falou, eu falei, bola, Larissa, você falou tênis. A bola do tênis é um show de amarela. É porque eu sou da autônica, pra mim, amarela é laranja. Ah, minha filha, não vem com essa conversa aí, não. A gente convive de um desenhado há mais de 24 anos. Não vem com essa conversa agora, não. Mas eu tenho que ir da autônica de onde pra hoje. É, Luque, tá tudo certo, pode zerar o tempo e começar a rodar assim, sei. É, Luque, tá tudo certo. Inseto. Inseto? Formiga. Veneno. Barata. Garra. Garra? Pula? Pula, pula. Não tem veneno, velho. É, churrasco. Churrasco espeto. Negro. Churrasqueira. Churrasco negro. Charbon. Isso, próximo. Jornal. Jornal, notícia. Jornalista. Playboy. Playboy? É, modelo. Contigo. Mulher pelada. Capricho. Não sei, pula. Pula, 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 pula. Pula, eu vou tomar uma tortada de novo. É, dia do namorado. Dia do namorado, coração. Coração. Ai, não significa o coração. É, casal. Casal? Casamento. Sentimento. Noivado. Namoro. Sentimento. Sentimento. Amor. Isso. Próximo. Comida. Comida? Arroz? Rescrição de comida. Entra, elas eram faz um tempo já, acabou. Poxa, eu não sei nem uma. O que que era? O que que era, Mar? Bianca. O que que era? Ah, gente, eu tentei. Eu tava tentando roubar pra sensei, porque foi foda-se. O que que era, Mar? Sereia. Mar, mulher, fantasia. Não, foi boa essa daí. Não foi, gente. Foi boa, sim. Mar, mulher, fantasia. Você ligaria com sereia, gente? Sim. Sim. Eu ligaria com biquíni. Fantasia. Se você falasse, Mar, mulher e canto, eu até ligaria uma sereia. Gente, essa brincadeira vai dar 10 na família pelas próximas 5 anos. É, nada de puxar pra cima. Tá, tá, tá. Eu tô a pontua de ir aqui no nariz. Não, calma, tortada. Chega mais perto da câmera, porque a câmera tá desfocando de vocês longe. Ai, gente, amada. Tentei roupa ainda pra você ganha isso. Você acertou dois. Nossa, você foi boazinha e nem esfregou. Não é, ela não me deixou esfregar? Esfrega agora aí, mete a mão. Eita, já era. Meu Deus. Eita, já fez da Yaya. Caraca, meu, eu tô tomando uma vada aqui. Calma, deixa eu preparar, porque vocês não se concentraram. O tempo já tinha passado, mas nem com uma hora a gente ia ganhar da Yaya nessa. Cara, mas mulher. Qual que é a outra que eu errei? Da revista que eu falei. O que que é? Eu tô igual contigo, capricho. Revista? Não. São marcas de revista. Você sabe de todas essas. Tá, revista. Tá. Ih, nessa não, hoje, isso, né? Revista? Não lembro. Os cílios aqui já eram. Não, o meu, o meu, minha marcinha esborrachada já. Vai. Não, calma. É o look vai zerar. E aí... Tá. E virar assim, não. Zera aí, põe dois a zero pra rejeitar. A Yaya ganhou duas, a Sensei ganhou uma. A gente vai pra próxima rodada. Ah, eu devia que tá uma boa e é a próxima, né? Vai. Gente, eu sou muito feliz. Tempo. Relógio. É... Estação. De volta. Passa, passa. Máquina do tempo? É... Casado. Noivo. Antônimo. Antônimo. Não. Casamento. Não. Que que é a... Aula de português, só foda. Sozinho, sozinho. Junto. Casado, passa outra. Ah, ué. É... Comida. Feijão. Carboidrato. Arroz, batata. Carne. De trigo, de trigo. Cara, que rica merda. Com molho, com molho. Sei, pula, pula. Próximo. É... Captura. Máquina. Foto, isso. Próximo. Próximo. Você chega tudo borrado até agora. Ah, cabelo. Pente. Falso. Peruca. Isso. Acabou o tempo. Cara, as delas eu sabia todas, porque que as delas eu sei. Eu não sei. Solteiro. Solteiro. Ah, nossa. Antônimo. Antônimo. Subletivo. Eu não vou falar mais Antônimo, porque senão fica muito fácil. Qual que era? Ah, pra mim você não vai falar que é Antônimo, substantivo. Calma, gente. Eu estou me ajustando. O que que era a outra? Que ela errou mesmo? É... Qual que foi a outra que você errou? Não se lembro. Teve uma facinha que ela levou também. Todas as delas eu sabia. Qual que era a do Reginaldo? Que está super esperto. Eu não lembro aqui. Não, não acertei só uma não. Acertou duas. Ah. Nossa, eu tenho que acertar. Gente, se eu acertar zero, está foda, viu? Ah, eu não duvido não. Ah, foi macarrão. Ah, é? Macarrão. Quase que eu falei aqui. É, de farinha, com molho, com milha. Pode falar palavrão assim? Pode falar palavrão também. Não, pra xingar e mandar. É, vai. Deixa o Luque zerar aqui o tempo. N.A. Dicas. N.A. Dicas. Mentira, gente. Eu estou dando dicas mó boas. É, eu não sei o que eu sabia pegar no sentimento. Eu não sou massa, velho. Tá, o próximo. Calma, gente. A primeira vez que eu estou sendo mais juíza de um negócio assim. Estou aprendendo. Calma, 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 calma. Eu tomei duas partes. Vai, Luque. Pode começar o tempo. Eu zerou. Pode começar. Nossa, eu sou a ideia. Você chega? Eu estou empurrada. Será que eu vou ficar cheia? Roupa. Roupa, vestida. Fechar. Casaco. Zíper. Isso. Próximo. Planeta. Terra. Mais grande. Maior. Sol. Sol. Ai, gente, é o espanhol. Sol. Lua. Planeta. Oitavo. Planeta. Júpiter. Marte. Nossa, eu não sei. Saturno. Isso. Próximo. Plutão. Galáxia. Claro. Claro escuro. Isso. Próximo. Reptil. Reptil. É, ragato. Rasteja. Cobra. Isso. Próximo. Uh. Terra. Terra. Minhoca. Universo. Universo. Planeta. Isso. Próximo. Próximo. É, professora. Professora, eu. Sala de aula. É, aluno. Isso. Próximo. Metal. 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 Pula. Brilha. Pula. Metal. Pula. Nossa. É, genro. Genro. Cunhado. Sogro. É. Feminino. Nora. Acabou o tempo. Zerou. Mas você já tinha ganhado. Yes, yes, yes. Você acertou seis. A Larissa acertou duas. Foi fofo. Fiquei cega no fim. Seis tá ótimo. Olha o tempo que você tá colocando. Vai. Ai, mano. Vem pertinho. Vem pra roupa, tá? Então esfrega também. Não, eu esfreguei. Vai. Essa aqui é do dia do namorado. Primeiro aí. Ai, meu Deus. Essa ficou bonitinha. Essa merecia dar uma foto. Nossa, a outra eu senti... Gente, vocês não estão entendendo. A estratégia chamou ela de Larissa pra vocês confundirem no personagem. Saberem quem é. Mas o nome dela é Yasmin mesmo, viu? Não acredito no que ela fala. É Yasmin, viu? Eu nunca teria uma imagem de Yasmin. É Ingrid Larissa. Um dia vai vazar o documento dela com o nome de Yasmin. É... Nossa, o Ricardo não falou agora. Ô, esse sentinema gostou. Agora é da IEA. Você tá comendo ele pelo nariz, pelo olho. A gente não mostrou os que ele tá. Eu tô comendo é tudo aqui. Vai, calma. É... Luke, pode zerar o tempo e mudar a palavra. Nossa, ela é boa. Tudo que é maquiagem. Vai. Vai, vai. Tô sério. Tchurururur. Tchurururur. Caralho, Luke. Tá o Windows 98 aí, né? Tem que girar a manivelinha. Oi? O Luke. Não, não, pera. Não gira não, que a participante... Não sei onde ela foi. Às vezes tem um atraso ali. Pode ir, é. Não, pode ir o quê? Calma. Nem zerou a palavra ainda. Nem zerou o tempo. Luke. Você está entre nós, cara. Graças a Deus também. Infelizmente. Infelizmente, é. Quem ia criar essas palavras criativas? É por isso que ele escolheu as piores palavras pra você, tá vendo? Luke, não, por favor. Pega o do Davi aí, mano. Tá correto. Tá empatado. Cada uma ganhou duas rodadas. Eu achei que ele ganhou nenhuma. Não, mas você foi bem, né? É só um dos que vão, né? É. Quem ganhar, ganhou. O prêmio vai pra mim. Vai. É de ser pra cair, vai pra mim, senão você não sabe as respostas. Mas é as delas. Mas aí eu não quero. É meu lugar aqui. Vai. Tá expulso da minha cozinha, gente. Vai. Essa é a... Vai, ó. Vai começar a rodada da Iaia. Pode começar, Luke. Vai lá, Iaia. Tô começando pra você. Vai. Putz. Mercado. Compra. Verbo. Guinho. Verbo. Comprar. Isso. Próximo. Porco. Chiqueiro. Isso. Próximo. Corajoso. Medroso. Medo. Passa. Próximo, Flávia. Água. Chuva. Fogo. Incêndio. Incêndio. Bombeiro. Isso. Próximo. Azedo. Amargo. É... Fruta. Doce. Azedo. Pula. Pula. Ah, limão. Pula, não valeu. Pula, não valeu. É... Computador. Mesa. Digitar. Jogar. É... Acessório de computador. Teclado. Isso. Próximo. Ah... Pisar. Sapato. Solo. Terra. Ah... Superfície. Montanha. Pisar. Passa. Próximo. Acabou, acabou. Zero tempo, zero tempo, zero tempo. Foram... Não valeu aquela, né? Não, a fala falou por lá. Foram quatro. Três, três. É, eu já ia corrigir você já. Vou anular uma. Corrige aí, chat. Ó, presta atenção aí, ó. Chatinho, foi três ou quatro? Foi três ou quatro? Irmãs unidas contra a mãe. É só três. Eu vou deixar o chat botar nessa, porque eu fiquei na dúvida se ela tinha acertado aquela lá ou não. Foi três. Não valeu aquela. Ela falou por lá. Ah, eu não fui do três. Seria quatro se ela tivesse falado sem pular. Foi três, foi três. Não vou roubar não, hein? Eu sou competitiva mesmo, gente. Não tem jeito. É só porque a patroa que a gente tem que roubar não, viu, gente? Tem que ser honesto nessa vida. Foi quatro. Foi três. Foi três, ó. O chat aqui tá mandando três. Quem fala três vai ser banido. Depois eu não comi nem um dinheiro pra minha vida nada mais. Tô esperando zerar o tempo, tá? Pra poder... Mãe, eu faço direito pra minha. Cara, eu faço direito com as duas. Eu vi. É tal da sereia. Nossa, mãe, a gente vai ter um DR disso até quando. Vai ser o resto da vida que eu vou te marcar. Cirurgia. Cirurgia plástica. Tórax. Coração. Peito. Isso. Cirurgia. Peito. Cirurgia. Isso. Próximo. Profissão. Profissão? Outra dica. Hospital. Hospital médico. Isso. Próximo. Cortar. Cortar. Abrir. Instrumento. Tesoura. Isso. Próximo. Carro. Carro. Outra dica. Lento. Lento. Outra dica. Rodovia. Rodovia. Pula. Pula. Próximo. Escrita. Caneta. Borracha. Lápis. Isso. Próximo. Inseto. Inseto. Largatixa. Flor. Abelha. Isso. Próximo. Camundongo. 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 Isso. Próximo. Próximo. Ó, vou parar aqui porque você tinha 10 segundos a mais. Então acabou. Você aceitou, você aceitou. Foi roubado. É pela hora que eu tinha 10 segundos a mais de antes. Foi roubado. Eu acertei quase tudo. O que que era? O que que era que eu errei? Trânsito. Trânsito? Nossa, ia dar lento. Ai, eu tentei. Carro lento, rodovia faz só um paulo. Mas... Olha o tanto que você colocou. Dei um pouquinho, ó. Dá um coração pra você, meu amor. Olha, vou dar nisso. Ah. Ela é muito dramática. Olha, tava hidratando sua pele. Tava dourando. Se divirta, se divirta. Tem que divertir. Chega mais perto que não tá focando a câmera. Pra fazer bonitinho. É. Pra fazer VT. Nossa, mas foi muito boazinha. É pra não pegar no olho mais, né? Porque eu não aguento mais. Nossa, eu não aguento. Quem ganhou? Fazem 6. É! Foi perfeito! Eu sou da maior tribo que existe. Tribo, boneira. Eu faço parte da tribo que não desiste. Tribo, boneira. Estarmos juntos não é coincidência. Tribo, boneira. Tribo, boneira. Tribo, boneira. Tribo, boneira.